Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de WarMate.io Mano, já comecei eliminando uma gigantesca e tô pegando toda a massa dela com a skin da minhoca brancona Que mano, é uma das skins mais raras do WarMate.io, velho Essa minhoca branca é muito maneirona, muito bonitona mesmo E eu já misturei ela com... Olha, caraca, é uma gigantesca Mano, olha o tanto de massa, caraca, velho E já misturei essa skin maneirona com um super zóio, é um gigantesco no meio da cara que deixou a skin mais massa ainda, velho E já comecei e já tô com 200 mil pontos, cara Deixa eu virar aqui, cuidado pra não morrer, porque essas minhoquinhas tão tudo esperta E vamos jogar, bora mitar, bora tentar chegar a 1 milhão de pontos rapidão E depois de chegar a 1 milhão de pontos, é só crescer, crescer, crescer E chegar aí em primeiro lugar O primeiro lugar tá com 50? 50 milhões? Caraca, velho Mano Ou é 5? Eu acho que é 5 milhões, não é possível, velho, que seja 50 milhões Ué, bestão? Então o primeiro lugar tá com 5 milhões de pontos, que nem é tanto assim Então eu tenho chance de chegar em primeiro lugar, cara Então vamos batalhar e vamos tentar chegar em primeiro lugar Sempre representando a tag AB Então se você não é do clã AB Mano, não se esqueça, sempre utilize a tag AB Coloca na frente o teu nome AB Desse jeito igual tá no meu aqui, ó E depois o teu nome no jogo pra ser do clã AB E a B não mata a B Então você vai conseguir imitar muito e chegar muito longe do jogo Seguinte, cara Cadê as gigantonas pra gente eliminar? Eu não quero que as gigantonas batam em mim, mano Ó, opção V5 Eu quero eliminar uma gigantona Ou duas opções V5 Eu quero eliminar uma gigantona Merecer a massa e pegar toda a massa dela Mano, aproveita e pega essa massa aqui Olha o taba... Não, sai daqui, cara Seu besta vai atrapalhar Caraca, velho Se não aparecer esse cara ia pegar muito mais massa Tô com um milhão Um milhão e seiscentos mil pontos já Mano, quanto tempo que eu tô jogando já consegui um milhão de pontos? Cheguei a um milhão de pontos muito rápido Velho, isso quer dizer que essa gameplay vai ser muito massa, velho E esse bestão aqui? Morreu! Vira, 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 vira Caraca, velho O que eu faço? Pega isso daqui Pega essa massa aqui que é mais Pega essa massa aqui que tem mais Ih, mano, é o cara... Caramba, mano O cara tava com a poção Volta aqui Volta e pega aqui Aproveitando a poção V5 Velho, tive azar Fui pegar a massa junto com o cara Que tinha a poção de imã, velho Mas beleza, ó Vamos ficar por aqui porque aqui tá cheio, velho Tá cheio de poção V5 Ó a outra Caraca, será que aqui tem um ponto de spot de poção V5? Mas é aqui que eu vou ficar, velho Morreu! Aqui é a poção V5? Caraca, velho Precisa agora da poção V5, mano Pega, 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 mano Pega toda a massa Ah, não, velho Toda hora tem gente tentando pegar as massas Pega toda a massa Olha o... Vira Melhor virar senão morre Melhor virar pra não morrer, velho Mano Poção V10! Caraca, poção V10, corre! Vai, 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 vai com tudo, cara Vai com tudo Agora é tua chance Mano, sai daqui Os caras atrapalham demais, velho Poção V10 Passa aqui, passa aqui Mano, consegui pegar um monte de massa Que eu posso ver em 10 Caraca, tô em sexto lugar Cheguei a sexto lugar, mano Pra você ver o poder de uma poção V10 Já que eu nem peguei tanta massa Sétimo lugar 2 milhões e 600 mil pontos Será que o Abut vai conseguir chegar em primeiro lugar hoje, cara? Será que eu vou chegar em primeiro lugar, cara? Vamos tentar Falta só o dobro de pontos pra chegar em primeiro lugar E representando a tag B ainda, hein? Agora elimina esse... Não, mas o que é isso, cara? As poções de virado estão muito exageradas Os caras conseguem virar muito rápido, velho Mano, tô preso aqui nesse meio de tanta minhoca aqui E tô bravo que a poção de virada tá muito rápida, velho A virada é muito rápida Ó, pega, 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 pega Pra vocês verem como que atrapalha Não tá com a poção de virada Ó, já acabou a poção V10 Mas cheguei a quase 3 milhões de pontos Com a minha minhoca brancona rara, cara Mano, vê se você vê alguém com essa skin aqui, velho Essa skin aqui é muito rara, velho E aqui tem um ponto de nascimento de poção V10 E um de poção V5 É um dos melhores lugares do jogo pra crescer Tem lugares específicos que nascem poções o tempo todo Caraca, velho, acabou de morrer uma gigantesca Aqui, acelerou e pegou Acelerou e pegou E elimina essa daqui Ele virada virou Virou aqui Pega a poção V2, cara Pega a poção V2 e acelera Pega a poção V2 e acelera Caraca, que kill, hein E pega toda a massa Se eu tivesse com a poção V10 nessas horas eu tava em primeiro lugar Quinto lugar com 3 milhões de pontos Ó, pra só ver sim, que achei Agora é hora Se morrer alguma gigantesca E eu pegar toda a massa, já era, velho Chega em primeiro lugar Mas pra isso precisa morrer uma gigantesca Não morre Não morre de jeito nenhum, cara O que que é isso, velho? Vamos andando pelo mapa, cara Caraca, já achei a borda aqui Quinto lugar, hein Ó, tem um bestão tentando me eliminar aqui, ó Sai fora, bestão Ó, poção V10, meu Deus Sai daqui, cara Pelo amor de Deus Que cara chato, velho Que cara chato Vaza daqui, velho Mano, não acredito que vai acabar a poção V10, velho Caraca Nossa, quase que morreu Quase que eu matei dois gigantescos E aí, meu amiguinho Eliminado, caraca Pega, pega, pega toda a massa Não, o cara tá correndo mais que eu, será? Sai fora Ah, não, velho Cadê? Caraca Mas aí apareceu um monte de cara pra pegar a massa do gigantesco Que eu eliminei Não eliminei nada, velho Outro cara eliminou Sétimo lugar A galera tá crescendo muito rápido Sétimo lugar Com 3 milhões e 500 mil pontos Mano, eu quero ir mais pro meio Tô muito na borda E aqui na borda só tem pequenininha, mano E as pequenininhas te eliminam Que você nem vê Morreu Morreu uma aqui Vou procurar pegar a massa Que o pessoal fez 5 Caraca, velho Oitavo lugar Os caras tão crescendo muito rápido Olha o pessoal fez 10 Agora é a chance Mano, agora é a chance Eu preciso de uma chance Pra chegar logo em primeiro lugar, velho Caramba Eu tava num lugar muito bom no começo Eu saí de lá É só diminuir as minhocas morrendo, cara Eu tava num lugar muito bom Morria minhocas o tempo todo Agora saí Dá uma volta Me lasquei Porque não morre ninguém Não aparece ninguém Só fico vendo o corpo das gigantescas E nada de conseguir Me dar alguma minhoca, velho Reparem o tamanho Dessa minhoca aqui, velho Sabe que é primeiro lugar? Ela não tá deixando Entrar no meio do mapa Nem a pau, cara Ela tá muito grande É, acabou Caraca Que minhoca grande, velho Olha a outra gigantesca aí, ó Eliminem ela Pelo amor de Deus Eliminem ela, cara Agora lascou Ih, vou ter que fazer a curva Faz a curva, velho Morreu gigantesca Morreu Mano, caraca Morreu uma baita de uma gigantesca Infelizmente eu não vou conseguir pegar muita massa dela, velho Caraca, velho Vamos vir pra cá Vamos ver se tem massa Nossa Cara, acelera Vamos tentar passar aqui Mano Morreu uma das maiores do jogo E não deu Não tem como Eu peguei só um pouquinho da massa dela E já vi umas minhocas E circulou tudo Eu achei que agora eu ia pra primeiro lugar, velho Infelizmente Tô em nono lugar Quase saindo do ranking Caraca, velho Não devia ter saído daquele lugar que eu tava Ah, não Mano, a virada é muito rata Tanto pra mim quanto pro cara Mano, era pra ter eliminado ele Era muito pra eu ter eliminado o cara, velho Caramba, velho Que difícil que tá pra conseguir eliminar algum gigantesco Tá muito saturado o jogo, velho Tem muita minhoca jogando num só espaço pra eliminar ninguém Já tô arriscando pra caramba aqui E não tá sobrando espaço pra eliminar ninguém Caraca, que vacilo, velho Galera, seguinte, mano Cheguei, eu acho que em terceiro lugar Daí eu achei que eu ia chegar em primeiro lugar Do nada os caras começaram a crescer, crescer, crescer E eu não consegui, velho Terminei em oitavo lugar Com 3.163.000 pontos Se você assistiu o vídeo até aqui Comente a nossa palavra secreta Comente aí embaixo nos comentários Minhoca brancona Minhoca brancona Porque, mano, essa minhoca aqui brancona Era muito massa e muito rara Minhoca brancona é a nossa palavra secreta Deixa o like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Vai lá no Instagram Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo Me manda mensagem lá que eu respondo todo mundo Espero que vocês estejam gostando dessa série de Ordemate.io Se vocês estão gostando Deixa muito like que eu continuo Valeu e tchau!